Oi, fala oi de novo pessoal, oi pessoal, não, oi galinha não, oi pessoal Fala assim, fala igual É, ela tá contando que ela desceu lá embaixo e ela tava comendo uma carne e o galo briscou o desejo É pessoal, olha ali ó, que ela tava mostrando vocês Vem que ver, vem que ver, o que você vai mostrar pra eles agora? Vem aqui, pra você ver aqui ó Olha que bonitinho Aê Oi Olha lá, fala que aquele ali é fioche de peru Fioche de peru Peru? Fioche de peru Cadê o ovo? Cadê o ovo que ela viu? É o ovo Esse é o filhote de peru então É o Cifir Aquilo é o filhotão de peru zão Filhotão de peru zão Ali ó, vai mostrar o ovo agora Tem um monte gente, ó O outro não tá aqui não O outro não tá aqui não? Não tá aqui Não? Então vamos Olha aqui o bebezinho Olha aqui, que bonitinho esses Que bonitinho esses Que bonitinho Ai que bonitinho Ai que bonitinho Tem um monte ali ó Vamos ver os outros agora? Vamos ver os outros? Ó, tá aberto Cecília Ah, ficou com vergonha Você quer filmar? Quer que eu filmo vocês? Pode ir? Não Larissa Tá com vergonha Larissa, tá com vergonha gente Ah, você que escreveu? Agacha aqui também pra ver que dá uma foto Dá a mão, olha lá Priscilia, olha aqui Tá pegando ali? Tá? Esse aqui é o ombro negro E esse daqui é igual Ah, vamos nesse aqui pra ver Fecha a porta aqui Não fecha Aqui ó Olha os outros Esse daí é qual, ô Cecília? Que cor que é esse? Não sei Você não sabe? Vamos ali ver que cor que é Pode, você sabe É azul? Não é azul não Vamos ver a cor dele Vem Ela tá encantada com a terra Essa areia aqui Areia? Ó, que cor que ele é? Que cor que é essa? Branco Branco Esse é o branco Aquele é muito alto Aquele é muito alto? Aquele é alto Pode sair Olha a comidinha Olha a comidinha Olha as comidas Tá vendo gente, ó A Cecília já quer que eles come comidas Nossa Esse aqui é que cor, Cecília? Vamos ver agora se você sabe Esse é azul Esse é o azul, isso Esse é um dorão Um dorão de vinho Ah, o colete vinho na perna deles? Dá pra marcar ele Marcar Pra saber qual é qual Tem outro ali? Eu escutei um barulho É o pavão É o pavão Olha a comida tua A outra comidinha Olha que cedo Olha lá, vamos lá ver o outro Eu tô com tanto medo Ai, depois eu prendo a pôr na capa Esse pica bom Você fez um rosquinha na verde Olha aqui Esse daqui é qual, Cecília? Ah, não tem Olha, esse é bravo Por isso que eu não vou entrar com você lá Esse daí é bravo Esse é o azul Esse aqui não é bravo É bravo ou não? Aham Esse daí Deixa eu ver se eu pôr o dedo aqui Ah, aquele picando ali Olha, ele tá olhando Eu vou ficar mexendo com ele Porque senão os outros vão gritar Que você vai assustar Olha o outro aqui E você falou que não tinha perigo, né? Que ele não era bravo Não, mãe É só aquele ali Ela tem que contar pro care Que tá ficando a marca do pé dela Eu também fui curiosa Eu também não vi nada Esse aqui corre, Cecília, mesmo? Você sabe Ele é que cor? Que cor que ele é? Branco também Branco também E esse dali? Aquele é azul É azul mesmo Aquele é amar Não, não tem amarelo ainda Aquele é marrom É Mas é que ele é a fêmea do azul O outro é marrom Uhum Mas ele é a fêmea do azul Ele é azul também Só não tem cor azul O outro O marrom também Vamos Eu vou fazer a costinha Ai, não vai fazer a costinha não Eu vou fazer a costinha da minha mãe Ah, mas esse tá ruim Não, eu acho um bom lá Já que esse Já que esse não vai achar uma boa Pra você ver Pode comer Pega um de verdade Aqui, ó Isso aí, mãe Ele quer a costinha Eu venho Fazer a costinha Vai lá com a Fernanda Deu quantos minutos de gravação? Tchau Fala tchau pessoal Até o próximo vídeo Tchau pessoal Próximo vídeo